Oi, pessoal! Eu sou a Beatriz Virgínia. No vídeo de hoje eu vou tocar a Balada da Saudade, de Dilermando Reis. Essa é uma sugestão que deixaram nos comentários também. E eu gravei ela semana passada, mas quando eu estava editando o vídeo eu percebi que eu tinha pulado uma linha inteira da música. E aí eu gravei novamente, né? E na semana passada eu também abri uma enquete na comunidade do canal e deixei duas opções de música para que vocês tentassem adivinhar qual seria a peça da semana. Percebi que Rosas de Outono, do Dilermando Reis, foi a mais votada, né? Mas eu devo gravar ela um pouquinho mais pra frente. Só pra esclarecer que era uma votação mais pra adivinhar mesmo. Aqui pelos comentários eu fiquei em dúvida se algumas pessoas pensaram que era uma votação pra escolher, mas... Enfim, Rosas de Outono logo vai estar aqui no canal também. Bom, espero que vocês gostem desse vídeo. Se sim, vocês podem deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com amigos. E é isso. Se inscrever no canal, compartilhar com amigos. Se inscrever no canal, compartilhar com amigos. E aí 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 E aí